Vamos pegar fogo aí no programa e vem... Leite Zoom! Eu queria me libertar Tinha medo de me soltar Eu fugia, me escondia Sem razão Um amigo me convidou Pra curtir, sobe, maquem, ro Não sabia, mas queria aprender Disponete a você Leite, Leite, Leite Zoom! Disponete a você Disponete a você Você faz o que sempre quis E me sinto bem mais feliz Alegria, poesia, vibração Nunca vou te acreditar Mas eu terei com o que confessar Quem mal lança Já dança Já dança Disponete a você 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 Hoje eu faço o que sempre quis E me sinto bem mais feliz Alegria, poesia, migração Nunca podia acreditar Mas eu tenho que confessar Que balanças, muitas danças ao meu mar Discofeste, agora eu sei 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 Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Lady! 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 Zul! Lady! 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 Zul! Aconteceu-te nos embargos nesta noite, programa Carros Imperial!